Olá meus amigos, hoje estamos aqui para o nosso terceiro episódio da nossa minissérie amadora A Revirada, cenas do capítulo anterior. Vimos que a Paula conversava com uma amiga ao telefone e combinaram uma pequena viagem. Essa amiga convidou a Paula para uma pequena viagem para esparecer um bocadinho e também para não ficar muito tempo presente lá na casa do pastor onde ela já não se sentia bem-vinda. Só que enquanto a Paula viajou, o pastor e a sua esposa tiveram uma discussão e o pastor saiu de casa. Quando o pastor saiu de casa, a esposa do pastor, como já não gostava mesmo da presença da Paula, pegou em todas as roupas da Paula, meteu numa mala e jogou as malas fora. A Paula quando chegou encontrou as malas fora e ainda tentou meter as malas dentro de casa. Aí a esposa do pastor, que é donação, disse na Paula que ela já não é bem-vinda naquela casa e expulsou-a de casa. Enquanto Paula estava na entrada da casa a chorar, não sabia onde ir, infelizmente, é recém-chegada nos Estados Unidos e essa amiga que viajou com ela não mora no estado onde a Paula estava. A Paula estava no estado de Texas e a Paula ficou na escada a lamentar, não sabia o que fazer e de repente aparece essa pessoa. Acompanhe. . 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 Eu não falo inglês, não falo inglês. Você fala português? Sim, falo. O que é que aconteceu? Uma expulsão de casa. Por quê? Cheguei a pouco de Angola ali. Oh! Entende. Pega as suas coisas, vamos comer. Vamos na minha casa. Mas eu nem te conheço. Não precisa conhecer, vem. Ai, meu Deus. Pega as suas coisas, eu não vou ver. Eu não vou deixar aqui. Tenho certeza, moça. Ah, tem, tem. Eu sei o que você vai passar. Eu não sei o que você vai passar. Conta o nome. Paula. Paula. Você acha que eu perdi? Paula, você até essa. Você acha que eu perdi? Seu caro cared. Flappiç. 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 Esse é o teu jeito de me olhar Me deixa muito à toa Baby, não tem como negar Que eu vou ser muito boa É se o teu corpo parece magia Quando me tocas eu fico em dia Miuda, miuda, você me deixa no limão Encosta-me perto, que assinto o teu peito Me agarra com jeito, assinto perfeito Não pare mais Você não é normal, você não é normal Como tu não é igual, como tu não é igual Tu és o anjo Que vem lá do céu Para me fazer o homem mais feliz que existe no mundo Tu és o anjo Que vem lá do céu És o meu anjo Meu anjo Meu anjo Quando você vai embora Meu coração chorar Não me deixa na enganha Me pega, me pega, não larga Roubaste minha atenção, ladra Então vamos contar a minha casa do céu Acabei de chegar de viagem Hoje É um menino expulsora em casa E eu nem sei para onde ir E você está trabalhando? Eu não tenho nenhum documento Eu nem sei como as coisas funcionam aqui Acabei de chegar, eu não sei de nada Não te preocupes O meu beco está para vir agora E vamos falar sobre isso Tá bom Eu consegui Mas só que as coisas não funcionam, eu não vou lá Só como é que... Ei, você nem bateu a puta Você está aqui Está aqui, ela está bem Obrigada Estou sentado Estou bem Essa é minha aposta Desculpa, pensei que fosse dessa vaca muna Agora estou bem Ei, tudo bem Essa é minha amiga, a Paula Vem para cá, vem para cá Dorme bem? Dorme E a Paula, é? Paula Vem para cá, vem para cá Quem é essa daí? É uma amiga, põe aí nas escadas Ela vem fazer o quê? Olha, ela diz para a senhora de casa Ela não tem problema de vergonha Ela não tem problema de vergonha Ela tem muito tempo E aprecio que eu pensei muito livre para você Para a senhora de vergonha Ah, documento? Sim, ela aprecio, recomenda E aí você pode fazer o negócio Ok, eu vou falar com ela Ok, vamos Paula, queres-me fazer alguma coisa? Não, não Não, não Ok Tem uma solução para ti O que é? Que vai mudar completamente a sua vida Não, eu não Você está falando com uma pessoa certa Aleluia Acho que Deus é teu amigo Também Qual é a solução? A solução é o seguinte Hum Para tu teres documento Tu tens de casar comigo Mas é um casamento falso Só para tu também Tens nacionalidade americana Porque eu sou americano Como é que isso funciona? E assim Eu já estou aqui há mais de 10 anos E tenho um passaporte americano Já praticamente sou comum americano Então tu casas comigo E automaticamente tu adquires também a nacionalidade Porque eu sou americano Então vamos fazer um casamento assim falso Mas Mas Tem um problema Tens de preparar dinheiro Tens de preparar dinheiro Ai Quanto? Mais ou menos Hummm 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 Eu estou dando meu documento Para arriscar também minha vida Aqui Eu Eu não sei Eu não consegui esse 12 mil Mas Eu vou tentar Vou tentar Não Olha Se você realmente quer mudar a sua vida A solução é essa Tu estás com a faca e o queijo na mão Tu depende de ti 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 Ou é sim ou é não Se não queres Pode falar Posso pensar Posso ver uma solução Ya Tens todo o tempo de pensar Tu vais ficar na minha casa né Ya Eu vou ficar aqui Essa é tua casa também Sim mas tem um problema também Posso aumentar também o preço por causa da casa Você vai comer Ai meu Deus Vem aqui de boa Ok 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 Aqui ninguém faz nada For free Tá Tá bom Deixa eu só Vou sair um pouco para pensar ok Ya vai Pensa bem Depois eu posso dar uma solução Ok Ei Paula Fica calma tá Para começar Eu estava pensando que você Ficar com o meu documento Enquanto você vai trabalhar Para dar um dia Pessoal Eu vou dar saia de parecer um pouco Muito obrigada Jessica Muito obrigada Mas manda sair Basta esperar um pouco Fica calma Foi um prazer vó Ok Eu volto já Pensa bem a filha Tá tá bom Tens minutos Ei vaca vim para cá Nossa espai Já temos dinheiro Ya Vem Ei mas calma O dinheiro que você fez ontem de onde? Eu tive que pagar A casa Tão de dinheiro? Eu tive que pagar a casa Você ontem passou a noite com um cliente E não me disseste nada Não me disseste nada Tão de dinheiro Ei ei vem Tão de dinheiro Fizeste o que? Tive que pagar a casa Já te disse Quando é que você pagou a casa? Ontem Eu não entendo Eu não entendo Põe um ponto final nisso Ok? Ok? Olha para mim Ok? Ok Ok Montagem O que acontece? Ah Acho Tomei para tomar uma decisão Acho melhor Se ainda está disponível Para mudar os teus documentos Acho melhor também Para mudar os teus documentos Para me poder ter dinheiro Para pagar o Walter Isso é bom Amanhã eu te levo já Para fazer aplicação Que tal? Muito obrigada Por nada Tomaste uma boa decisão Espero que sim Para você sobreviver aqui Tem que fazer alguma coisa Se você ficar parado Não vai ser nada Obrigada 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 Tchau 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 Boa tarde Se eu voltar Essa é a Paula Ernesto Essa é a Géssica Ernesto Deixa eu voltar Se 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 eu voltar Pode me sentar Mais uma vez boa tarde E Fico feliz Que mais um casal Hoje Se eu voltar Se eu voltar Na costa Aceita a Paula Estrego como sua mulher? Sim Aceito Paula Estrego Aceita a volta da costa Como seu marido? Sim Aceito Se eu voltar Algo Vamos Vamo Hoorando Que é Que é Se eu voltar Com o visual Tem que fazer Não vai ser Se eu voltar Com a Um 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 E se procurar Outro alguém para me amar Pousa o meu coração Já tem seu lugar Um lado da minha bebe Um lado da minha bebe Eu te peço, moça Para de uma vez Eu não vou trocar por ti A minha pequeneja Há muitos homens lindos Por aí Que podem dar-te amor e te assumir Eu não vou te dar um chaco e tirar o pé E te tornar um naco não tem nada a ver Você precisa de alguém que te respeita Moça, tu és linda Moça, tu és linda Eu não quero te fazer sofrer Você nem sou para receber Todo amor do mundo Tu estás equivocada Eu tenho a minha missa a procurar Eu tenho a minha missa a procurar Eu quero a outra parte do meu dinheiro Eu quero a outra parte do meu dinheiro Mas você ainda não tem o meu dinheiro Eu não quero saber Qual foi o acordo? Valder, tem que me dar tempo Paula, que tempo? A gente já casou Eu casei Você não está cumprindo com a tua parte? Mas você me deu um pouco de tempo Dá meu dinheiro Eu não quero tempo Já me deixo muito tempo Eu não tenho onde tirar o dinheiro Valder Me dá mais tempo Eu não quero saber Eu quero o meu dinheiro Paula, eu quero o meu dinheiro Acho que você é a nem demoniada Todos os sítios onde você passa Deixa problema Deixa problema Meu dinheiro Mas Valder, você sabe Eu tenho que tirar o dinheiro Eu não sei onde tirar o dinheiro Deixa que me dá mais tempo Eu não quero mais Não quero Olha, fica sabendo A partir de hoje E vai começar a aportar com juros Juros? 100 dólares Eu não te acabei Paula, eu não quero saber Eu te ajudei E você não está me ajudando Como é que ficamos? Eu quero o meu dinheiro Se não vai se optar Vai acontecer Eu sou perigoso Valder Valder Não estás a pensar, Valder O que? Eu não tenho onde tirar Para você saber Não estou o que? Me dá mais tempo Não estou o que? Me dá mais tempo Valder, queres que eu faça o que? Não sei Eu só quero o meu dinheiro Olha, eu só tenho duas opções Ou você me paga Ou você entrega o meu dinheiro Mas deixa eu escolher uma delas Valder, isso não é opção Desarrasca Como assim você está arrasca? Paula, desarrasca Eu arrisquei a minha filha E casando Casamento falso Para te dar o documento E agora tu não vês cumprir com outra parte da promessa Você me conhece? Você conhece quem eu sou Valder Pergunta na vagabunda da Jéssica Vai te falar quem eu sou Não fazia É uma vagabunda Ela me pergunta Vai te falar quem eu sou Acho que você só não viu falar de mim Valder Meu dinheiro Meu dinheiro E eu vou começar a contar os juros essa noite Valder Ainda essa noite Valder Hã? Valder É o que? Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu sei Eu vou te pagar Mas isso não é o meu problema Mais tempo Mais tempo Mais tempo Mais tempo Ok Vou te dar mais tempo Isso sim Mas Vai precisar voltar com os juros Juros? Pode ser com os juros? Se resolve Não tem saber 100 dólares Todos os dias Não tem saber Se resolve Se resolve Valder Se resolve Jéssica, fecha? E ela fecha tudo Não tem nada a ver O que foi? Meu amigo Valder O que que eu fiz? Me coubeu o dinheiro E você me dá a opção da vida E você me dá a opção da vida E você me dá a opção da vida E eu pensava mais tempo Você sabe Eu não tenho Conseguir o dinheiro Tens que arranjar uma outra forma Para conseguir dinheiro Eu não Volta não Vai te deixar em paz Eu não pensava Tigo por um propósito Mas eu não tenho Onde tirar dinheiro E tens que arranjar uma outra maneira De conseguir o dinheiro Depois de entrar Na prostituição Sinceramente, Jéssica Pensa bem Você precisa o dinheiro Jéssica Não me ofende Por favor Oi, Jéssica Eu não sabia Todas as coisas Eu não sei Nossa, Jéssica Cada vez mais gostosa Posso Só explorar E a Jéssica Já é uma outra maneira De ter uma opção Só uma maneira muito fácil Jéssica, eu não vou Entrar na prostituição Para conseguir ir para dar o volta Sinceramente Isso até é absurdo, Jéssica E vais fazer como? Não sei Trabalhar não vai me dar mais tempo Eu não sei Ela não vai cuidar Eu conheço do Walter Ele não vai dar tempo Você vai muito ver a pressão Que ele me dá Jéssica Eu não sei Não sabes Tens que arranjar uma solução Ele vai cancelar o casamento E onde é que você vai ver? Porque a minha garça também não, né? Meninas, meninas, meninas Eu estou Eu tenho um bate-boca E... Olha o problema Ela precisa de dinheiro Para pagar o Walter Casar com o Walter Moço, desculpa Mas eu nem te conheço Não acho que tens que Tens que se meter na nossa conversa Desculpa Olha, vou te dizer uma coisa Dinheiro não é problema comigo Não é mesmo E eu não é problema comigo E... Eu sempre tive Uma fantasia Uma fantasia É... As coisas são mazanha Uma fantasia de ter duas... Duas... Duas gostosas na minha cama Olha Eu... Te faço uma proposta Eu nem quero ouvir essa proposta Ouve a proposta Quanto é que ela precisa? Quanto é que você precisa? Géssica, sério Eu nem quero ver essa proposta Sinceramente Mas fazer o que? Tem que ver... Olha, calma só Olha É... Moço, o pão, o pão Géssica, sinceramente Você vai me ofender Olha, o pão e o pão E o bife no meio Está a ver? Certo? Ya... Olha Quanto é que ela precisa mesmo? Quanto é que você precisa? Quanto é que você precisa? Quanto é que você precisa? Eu não quero saber Quanto é que você precisa? Olha Eu pago o dobro E você sabe que ele precisa Pago o dobro E você sabe que ele precisa 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 Obrigado.